Feliz Ano Novo, comunidade primaiada do meu coração! Estamos de volta! Foram só 15 dias de férias, você nem sentiu. E você já tá aqui de novo comigo. E você vai ficar, né? E você já vai... Nem começou, você já dá logo um like pra falar pra mim assim, Feliz Ano Novo também. Entendeu? É assim que a gente retribui. Tenha um ótimo ano e vamos começar com o que vocês mais gostam, que é tour. Vamos conhecer os três quartos desse apartamento. Que eu apresentei a parte social do final do ano passado. E agora estamos aqui novamente pra conhecer os quartos. Um pedacinho dos banheiros que a gente já passou no outro vídeo por aqui. Então, vamos nessa! Que o ano já começou! Que você tá aí só fazendo plano. Vambora! Vamos executar! Se seu sonho de princesa é ter uma porta que fecha a área íntima da sua casa, manter os convidados à distância, a melhor solução é esta, que vou te apresentar neste instante. Isso aqui é uma porta pivotante, que serve pra isolar a área íntima da casa, da área social onde você está. Pra você que não tá ligando o nome à pessoa, esta é a casa em que estamos, já tem vídeo no canal. E aqui, a gente tem a porta que fecha os quartos. Isso aqui, inclusive, é a estrutura de uma porta de correr, que eu também já mostrei três vezes aqui no canal. E agora você vai comigo lá pra dentro. Vamos? Então vamos! Uma porta pivotante, ó, você só empurra, tá? Porque ela vai ter essa fechadura rolete, não precisa de puxador, até porque a gente desenhou o puxador aqui na própria marcenaria. E aí a gente vai ter essa fechadura que ela entra, tá vendo? Então ela é uma fechadura rolete, que serve pra esse tipo de porta. A gente segue aqui no corredor, que vai dar acesso aos quartos. Temos um espelhão lá no fundo, que é pra dar ainda mais profundidade. E do lado de cá a gente tem um banheiro social. Já tem tour completo por esse banheiro, mas eu não podia deixar de vir aqui novamente, porque tá todo ornado, ornamentado, bonitinho e arrumado. Esse daqui, ó, é um banheiro que tem um banco. Esse espaço aqui do box era um antigo banheirinho de serviço. Tinha uma parede aqui. A gente demoliu essa parede, dividiu a área do banheiro de serviço entre esse box e o lavabo que ficou ali, ó. Aquela janelinha da lá pro lavabo. Então a gente aproveitou essa área. O que deixou o espaço do banheiro muito mais funcional, muito mais confortável pra família, atendendo melhor o espaço e aproveitando melhor a área do banheiro de serviço que a gente tinha anteriormente. A gente tem nessa casa uma base bem neutra pra todo projeto. As cores estão nos adornos, estão nas decorações, então o banheiro não podia ser diferente. A gente tem uma base bem neutra, cinza, branco e madeira. E tonzinhos de preto nos metais. O piso tá num cinza bem clarinho, que é pra gente confundir com branco mesmo, mas sem sujeiras. Aqui a gente vai ter, ó, a madeira na marcenaria, o branco na pedra, na louça, no revestimento como um todo. E aí a gente ainda vai ter de novo detalhezinhos aqui, ó, de madeira na marcenaria, nos armários. Um outro detalhe amadeirado que a gente trouxe foi esse revestimento aqui, ó, é um porcelanato amadeirado também, que vai fazer esse ar de escandinavo no banheiro, que a gente tem um pouquinho de madeira aqui, ainda que isso seja um porcelanato. Muito bem, então a gente deixa a área íntima fechada para a privacidade dos nossos clientes e vamos conhecer os quartos. O primeiro quarto é o escritório, e isso aqui eu tenho muito orgulho de dizer que foi fruto de uma consultoria do Estúdio M4. A gente fez o projeto dos demais ambientes, mas os quartos foram uma consultoria. A gente executou essa obra, o que facilita muito o andamento das coisas, mas você também pode ter uma consultoria se o que você precisa é um projeto de decoração, que era exatamente o caso dos nossos três quartos que eu vou te apresentar hoje. No escritório a gente precisava de duas estações de trabalho, então a gente criou essa bancada que tem gaveteiros individuais, temos esse ripado aqui por onde a gente passou todas as fiações para acender aqui a iluminação, e a gente ainda tem espaço de armazenamento aqui em cima e adornos. Aproveitamos essa área ao lado da janela para criar um armário biblioteca, e para a gente não ter um armário opaco, fechado, pesado, a gente optou pelo vidro jateado, que é esse que a gente vê que tem coisa lá dentro, mas não vê exatamente o que é que tem lá dentro. Permite que você tenha uma estrutura de uma vida totalmente bagunçada? Não permite. Mas ao mesmo tempo, você também não precisa estar ali com tudo simetricamente organizado dentro do armário. Na sequência a gente tem a solução que eu mais gostei aqui no escritório, que foi trazer os instrumentos para a vida, meus anjos! Tiramos os instrumentos de dentro do armário, fizemos essa moldura de marcenaria, e aí com isso a gente tem esses quadros lindos dentro do espaço do escritório. Se você está reparando esse detalhinho aqui, a gente vai voltar a fazer um retoque de pintura. Por quê? Porque a gente estava com a medida desse violão, mas tinha esse aqui que era granduto. Então a gente fez uma nova moldura, e a gente já vai voltar aqui para fazer esse acabamento para os nossos clientes. O quarto que está logo aqui ao lado também foi processo de consultoria, e é para filhota do casal, então vem que coisa fofa que ficou esse quarto, gente! Aqui a gente também precisava de área de estudo, precisava de uma área de penteadeira, e aqui em cima a gente fez esse acabamento para dar um fechamento aqui na parede, e ter bastante área de armazenamento aqui das coisas da nossa cliente, da nossa mini cliente fofa. A iluminação do quarto principal é o ventilador, então a gente precisava de iluminação de apoio. Então o que a gente fez? Colocamos um perfil LED aqui na parte superior do armário rosa, e colocamos uma arandela de leitura ao lado da cama também. Fizemos o projeto dessa cama aqui para a gente ter um baú aqui atrás, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Esse volume aqui na cabeceira da cama faz com que a gente crie um baú, fazemos o acesso aqui por essa alça, que é no próprio corte da marcenaria, aí a gente vai ter aqui no fundo um pistão que empurra essa peça, porque ela é pesada, na verdade são dois pistões, está vendo? E aí com isso, a gente tem um aproveitamento dessa área, guarda ali as coisas que são boas de guardar, pode ser roupa de cama, pode ser brinquedo, e aproveita bem esse espaço da cabeceira. Continuando essa solução de cabeceira, apesar da cama ter essa posição lateral, a gente fez uma cabeceira acolchoada aqui também. Colocamos a luminária como eu falei, e isso aqui inclusive é uma cabeceira muito legal de fazer, gente. A cabeceira são pecinhas separadas, eu já até soltei essa daqui para vocês verem. Olha aqui, a gente mandou fazer essa peça multiplicada, e aqui você ainda vê o segredinho aqui, na obra a gente recortou o papel de parede e só deixou ele para cima da nossa cabeceira, e esse pedacinho aqui sobrou. Mas a ideia então é que a cabeceira tampou parte do papel e a gente economiza nessa história. Olha que legal isso aqui, gente. A gente tem uma peça que ela tem uma madeira atrás, isso aqui a gente manda fazer com estofador, tá? A gente vai ter uma peça que é atrás de MDF, a gente vai ter a espuma na frente, e aqui a gente tem colado esse velcro, que é o que vai colar lá na parede. O velcro está colado na parede com fita 3M, tá? Aqui no quarto do casal a solução de arquitetura é bem simples. A gente tem o mesmo piso que veio desde lá da sala, que é esse travertino, porcelanato travertino. A gente vai ter paredes brancas, uma cabeceira amadeirada, uma solução super interessante aqui na frente da cama, e isso faz com que você tenha liberdade para trazer um pouco mais de cor para os adornos, como é o caso da coxa verdona que os clientes colocaram aqui e eu amei. Ó, a cabeceira vai acontecer aqui, ó, de fora a fora na parede, então nada de ficar com as cabeceirinhas só aqui do lado da cama, tá? A cabeceira vai de ponta à ponta da nossa parede. Fizemos uma solução ripada, a gente tem um dentinho aqui atrás, espaço para uma arandela, que essa arandela, aliás, eu acho ela maravilhosa, porque ela é simplérrima, é uma lâmpadazinha aqui atrás e só, gente. Olha que cor mais ótima. Se você tem a carteirinha de primo do canal, você já sabe que cortina vai do teto ao chão, de parede a parede. Você, pelo amor de Deus, não vem com aquelas cortininhas aqui, não. Então, que mirinha briga, a única situação que não vai ter cortina de parede a parede é essa daqui. Então, se é o seu caso, tá perdoado, vou te mostrar. Criamos uma solução aqui, ó, na frente da cama. E aí, com isso, a gente tem um espaço de parede aqui, que não faz sentido levar a cortina até o final. Então, a gente criou um bandô e terminou a cortina antes. E mira, pra que é o bandô? Pra dar acabamento. Tem que ter o bandô, tá? Tem que ter o acabamentinho lá em cima. Mas não tem forro de gesso, não tem cortineta, tem que ter o bandô. Nesse caso, o bandôzinho é em MDF, tá? Então, o pessoal da marcenaria fez, mas isso também pode ser em gesso, também pode ser em poliestireno. Escolhe o que for melhor, mas é muito importante que a gente tenha esse acabamento, fica muito mais bonito. Ficou escuro, mas você entendeu. Agora, vamos falar dessa solução aqui na frente da cama. Presta atenção aqui, ó. A circulação, ela tá mínima já. Se a circulação é mínima, mas eu quero a TV na parede, eu posso botar um rack aqui embaixo? Não! Muito bem. Vocês estão de parabéns. Claro que não, eu vou estrangular completamente a circulação. E mira, então resolve como? Com uma solução como essa, por exemplo. Criamos essa solução de prateleiras, temos essa estrutura metálica. Essa estrutura metálica é quase que só decorativa, tá? As prateleiras se sustentam numa fixação dentro da parede. Com isso, a gente tem pouca profundidade, temos a TV no centro e a gente consegue fazer uma decoração aqui na frente da cama sem precisar tomar espaço. Isso porque, ó, a gente tá falando de 20 centímetros, tá? Não é pra ter isso aqui com 35, é bem estreitinho mesmo, é só pra botar ali o controle, uma porta-retrato. E aí essa composição faz às vezes de um painel, ainda que não seja um painel configurado com MDF, com não sei o que, com aquela estrutura muito óbvia que a gente sempre tem. Isso daqui fica muito mais leve, muito mais barato, faz o que a gente precisa e não atrapalha a circulação. Então, detalhe importantíssimo, essa TV é smart, por isso ela não precisa se conectar com nada aqui. Mas, se você tiver um decodificador, se você quiser TV a cabo, se você quiser Playstation, se você quiser qualquer coisa que se conecte com a TV, lembre que você precisa ter uma tubulação pra conectar o HDMI e esse equipamento tem que ficar em uma dessas prateleiras. O equipamento tá aqui, como é que faz pra ligar daqui pra lá? Por aqui! Ó, a gente fez um tubo saindo daqui, passando aqui por dentro da parede e conectando aqui atrás pra gente poder fazer a conexão desse equipamento com a TV. Então, isso exige um pouquinho de obra, tem que ter quebradeira, aqui a obra foi grande, então fazia bastante sentido. Se o que você quer é algo mais rápido, sem quebradeira, essa solução não vai te ajudar, a não ser que você use só uma televisão smart, igual a Mirinha faz na casa dela. E aqui a gente chega no banheiro que você já conhece, já tem dois vídeos no canal só sobre esse banheiro, tem vídeo de quanto custa, inclusive. Então, depois, na sequência, você assiste toda a nossa playlist desse apartamento. Só vou concluir com uma coisa, que perguntaram nos comentários. Eu falei que a gente tinha colocado uma madeira dentro do box e alguém perguntou aí, Mirinha, madeira dentro do box, não vai ficar ruim, não vai dar problema? Deixa eu mostrar. Lembra do box que a gente vê aqui, fez todo um drama, eu e a Alice, uma cena pra vocês, um drama, não sei o quê? Eu falei que isso aqui era um acabamento amadeirado e as pessoas perguntaram se era madeira. É porcelanato, meu amor, porcelanato amadeirado. Conta pra mim o que você mais gostou desses três quartos que eu trouxe pra você hoje. Não deixa de se inscrever no canal pra acompanhar, tem toda segunda-feira, tem vídeo. E agora é ano novo, tem vídeo todo segundo de novo, porque a gente tirou 15 dias de recesso e ficou mal acostumado. Toda segunda-feira tem vídeo novo no canal, se inscreve, dá um like pra mim, por hoje é só. E até a próxima. Feliz ano novo. Tchau! Tchau!